Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Nas horas tristes e solidas Este samba será consolação Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Foi aquele adeus que me fez penar Tu bem sabes que te amei E as de pagar o que eu passei Ai, ai, ai Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Nas horas tristes e solidas Este samba será consolação Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Foi aquele adeus que me fez penar Tu bem sabes que te amei E as de pagar o que eu passei Ai, ai, ai E as de pagar o que eu passei Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Nas horas tristes e solidas Este samba será consolação Sim, nosso amor se acabou, meu bem Não amarei mais ninguém Sim, nosso amor se acabou, meu bem Sim, nosso amor se acabou, meu bem Sim, nosso amor se acabou, meu bem Sim, nosso amor se acabou, meu bem